De Que Cor Era O Sexto Traçado das Coisas da Vó Onde Está a Panela do Provérbio Mãe? A das Três Pernas e Asa Partida Onde Veste Antes das Chuvas Grandes No Dia do Noivar De Que Cor Era Minha Voz Mãe? Quando Anunciava Amanhã Junto à Cascata E Descia Devagarinho Pelos Dias Onde Está o Tempo Prometido Pra Viver Mãe? Se Tudo Se Guarda e Recorre Se Tudo Se Guarda e Recorre No Tempo da Espera Se Tudo Se Guarda e Recorre Se Tudo Se Guarda e Recorre No Tempo da Espera Pra Lado Cercado No Tempo da Espera No Tempo da Espera No Tempo da Espera